Muito bem, meus amores, estamos de volta. Paniquilos está no ar diretamente dos estúdios canábicos da Panflix. O Zuzu agora, o Zuzu, ele usa esse cigarro novo. Cigarro, que parece um... Palha, que palha. Não, não, parece um pendrive. Pendrive. E lá ele fica... Tendo umas baforadas. Aliás, parabéns ao Bob Marley, se é que ele está entre a gente ou não. Uma indicação é o Bob Marley não significa nada para mim. Para você, você gosta do Tremendão. Só tem um sucesso. Ruxa Marley só tem um sucesso. Está louco. Não, o reggae só tem. Muito bem. Então, se você quiser participar aqui do nosso uso recreativo de canábis, o que é isso? Esse é o pendrive do Delari. Esse é o pendrive? Você tem uns recebidos agora? Ah, para abrir? Você quer que eu abra? Vai que te mandaram alguma coisa. Mandaram presente. Claro. Eu vou deixar para daqui a pouco. Eu quero aquele de Curitiba, aquele pesado. Eu estou mais curioso. Esse aqui pode ser um tênis. É um tênis esse aí, para correr. Tênis? Pode ser. Eu que mandei. Cuidado com o Antrax. Eu sou contra abrir. Cuidado com o Antrax. Não, tem que abrir. Francisca. Então, não dá para entender. Era um bolo. Centro. Ó. Esse aí. Esse é pesado. Virou blogueirinho. Vamos abrir o pesado. É tecnológico esse aí. Isso aqui é pesado. Isso aí é livro. Muito bem. Daqui a pouquinho abriremos. Muito obrigado a vocês que nos mandam presentes. Eu, por mim, deixaria na caixa. Eu também acho. Colecionador. Se elegane. Mais se abre, mais mando. Mas é uma falta de educação. Você pode ter um remetente daquele lá? Espera aí. Só um segundinho. Deixa eu falar. Me ajuda a te ajudar. Dez caras falando ao mesmo tempo. Ah, e na minha vez? Deixa eu falar sério. Os presentes, eu agradeço muito. Eu deixaria os presentes sem abrir por uma questão de surpresa. Por exemplo, imagina o que tem aqui. Não faço a menor ideia. Isso que era para ser o quadro. Às vezes tem coisa com anel para comer. O quadro já tem uma noção. Eu nunca vi alguém. Não sei. Tem mais de anos. Mas é feio, amigo. Então, eu agradeço aqui a todos. Esse aqui veio de Curitiba. Esse está pesado. Esse aí é? Quem mandou? Quem mandou? Por favor. Quem mandou? Sem remeter. Quem me mandou? Sem remeter. Está impossível, hein, Gordão? Estou. Tomou. Tomou anfetamina. Shalom Baltazar. Ah, grande Shalom. Shalom é uma ouvinte. Curitiba. Aqui, ó. Curitiba. Shalom Baltazar. Foi no meu show e falou que ia mandar livro para nós. Então, é o seguinte. Gordão. Oi. Eu tenho informações que você fica aqui no programa. Você fica no Tinder. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Eu achei que foi uma só. Olha a carinha dele. Estava toda animada. Que terrível. Essa informação é mentirosa. Temos imagens. Nossa Senhora. Que filha da... Temos imagens. Essa informação é lógica. Temos imagens. Que absurdo. Temos imagens. Temos imagens. Temos imagens. Olha só o gordão do Tinder. Posso falar que é mentira? Temos imagens. Posso falar que é mentira? Eu estou... Porque chama... Mentira não é Tinder. É Inner Circle. Deixa eu falar a sério. Eu... É mais legal. Profissionalmente... Inner Circle não é Tinder. Profissionalmente eu acho isso terrível. Emílio, você é um canal. É Inner Circle. É um negócio que eu achei que ia ficar... Não, é. Já que vai falar, tem que falar a verdade. É Inner Circle. Tinder é caído. Posso falar uma coisa para você? Mas eu não quero que você veja... Profissionalmente eu acho uma merda. Desculpa. Eu acho totalmente errado. Mas como ser humano... Eu... Rendo-meu as homenagens a você... Porque você está com autoestima. Você era uma puta de uma baleia. Não mostra a cara da turma. Você era... Você se lembra? Não, eu não estou mostrando. Eu pedi para não mostrar. Não, está protegendo. Está protegendo as pessoas. Mas... Deixa eu só terminar. Deixa eu só terminar. Mostrar a turma da cara é ruim. O que eu digo para você é o seguinte. O mais importante, cara... Na vida... Sim. É você estar bem com você mesmo. Obrigado, Inner. Que você se esforçou. Está lindo. Você fez aquele regime. A gente acompanhou. Você fez o regime. Cirurgia. Você fez a cirurgia. Está fazendo dieta. Exercício. Estou correndo. Exercício. Está correndo. Está fazendo exercício. Estou firme e forte. Está lotando... Está lotando todos os shows. Graças a Deus. Você se separou. Sim. Teve a coragem de mudar de vida. E hoje está bem. Parabéns. Então, olha aqui nos meus olhos. Estou olhando. Olha aqui. É um papelão fazer isso. É horrível. É que era um assunto... Profissionalmente está errado. Perdão. É que era um assunto que eu não... Como pessoa, você está certo. É que é um assunto que eu não manjava. Então, é melhor ficar quietinho do que ficar interrompendo e falando merda. Aí eu falei, ah, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Não vem não, gordão. Ele é sonora. Ele é sonora. Bota a foto dos olhinhos de mel aí. Não, vem ele. Bota os olhinhos de mel. Foto nova, foto nova. Deixa eu tentar desse lado. Eu vou tentar desse lado. Ele está ali. Deixa eu falar. Os olhos de abelha. Não é tímido. Olhos de mel. Fazendo a fotossíntese. Está voando. Não, ele está. Está voando. E ele está bonito, viu? Obrigado, Jusuf. Mas não faça mais isso. Está bom, perdão. Não, eu já desinstalei. Modelo plus size. Muito bem. Coraçãozinho está batendo. É o seguinte. Cara, coloca... Eu até pedi o texto. Os caras derrubam, pô. Não, tem que pôr censurado. É mancado mostrar a cara dos outros. Muito bem. Daqui a pouquinho teremos o resumão de notícias do nosso querido... É Inner Circle. Victor Brown. É Inner Circle. É um Tinder bem melhor. Entendi. O outro já... O Atria já é. Agora quando o cara dá like. Muito bem. Orkutizar o Tinder. Hoje nós vamos ter aqui um papo. Porque nós temos dois Brasis. Sim. Nós temos dois Brasis. Nós temos o Brasil dos likes. Verdade. Não é isso? Eu faço. Você faz parte. O... Eu faço. Você também. Só me dana. Não, eu não faço. Eu não faço. E nós temos um outro Brasil, que é o Brasil da Enxada. Isso. Cara, que carpe. O Brasil da Enxada é um outro Brasil. Isso. É um outro Brasil. E a gente vai estar aqui com um cara top, que é... Eu até me perdi aqui. Agricultura. Agricultura. Ele é do agronegócio, que é o Brasil está voando e a gente vai conversar sobre... Carlos Eduardo Ribeiro. Isso. Do Vale. Isso. E a gente vai conversar com ele. E também tem o Tomé Abduch. Ah, o Tomé. Ah, o Tomé. Eita. O Tomé, peço já antecipadamente, para que não fique aquela briguinha besta. Um chama de bovino, outro chama de fraudinho. Não, não. Por favor. Sem treta. Temos aqui agora sem treta. Viu, Brasil? Brasil sem treta. Mas quem começar... E o Abduch agora vai fazer a passeata do trator. Como é que é? Pera aí, pera aí, pera aí. O Abduch vai fazer a passeata do trator. Tá. Ou seja, o Abduch vai levar trator. Putz, o Abduch não pára. É isso, o Abduch. Vai chorar no trator. Agora vai ser trator. Ele já fez. Mas não tem muito trator. As motos. Já. Era ele, não. Ele que tava. Tem a moto. Ele foi de gasolina. Tava na caçamba. Não, não. A imagem. Tá, imagens aí do Topé, velho. O que vai ter de... Tratorados. Imagina o que vai ter de caminhão. Vai ter Massa e Vergusson. Bolsonaro de chapéu. As motos não paravam, você viu? Aquelas motos. Aquela coisa lá. Tratoraço. Tratoraço. Massa e Vergusson. Então, já, já, nós vamos falar isso. E nós vamos falar desse setor, que é o setor, eu acredito, muito importante. E pouco divulgado. Legal, hein? Que é a agricultura, que é o homem que pega na enxada, tem calo na mão. E a gente vai conversar com ele. E ele que leva comida do Brasil para o mundo inteiro. Leva banana para o Carrefour. É isso aí. O agronegócio que a gente vai conversar com ele daqui a pouquinho. Hoje foi um dia péssimo. Péssimo. Porque teve aula online, eu quero parabenizar os professores que tem uma psicologia com as crianças, não é fácil, né? Mas, vou fazer uma deixa aqui. E a chapa tênis, Marinho? Você tá sabendo da chapa tênis? Eu tô só seguindo o texto, pra você não se perder aqui. Ah, tem chapa tênis? Cirão, cirão. Quer saber do cirão da chapa tênis? Depois a gente volta. A chapa tênis peidou na saída. Peidou na tanga, bonito. Né? Será que foi uma largada? Você vai abrir a candidatura? Como é que é, senhor? Candidato. É, meu estimado Zuckeman aqui, você já tá aí ensaiando, destronar, Emílio Surita. Confio plenamente na sua capacidade comunicativa, mas quero dizer, repare bem, meus amigos, repare muito bem. Eu nunca fui dessa tal de chapa tênis, eu sou da chapa chinelo de dedo, meu companheiro. Eu não acredito nessa chapa de vinda do baronato de bucho cheio, que são esses proto-fascistóides de ocasião, quando de conveniência para a defesa do capital especulativo em detrimento da nossa indústria que tá corroída, tá machucada, tá humilhada. Ora, faça-me o favor. Por favor, mosca que voa abaixo, acaba caindo na merda. Eu quero alçar voos mais altos e só quero aproveitar o espaço pra falar desse escárnio com o povo brasileiro, nessa situação pandêmica que foi a tratorada do Bolsonaro com o Centrão. Quero dizer que se eu for presidente, não vai ter tratorada, vai ter retroescavadeira mesmo. Então, pera lá só um pouquinho, meus amigos. Sim, é um grande candidato. Toca o barco aí, Surita. Muito obrigado, Osirão. Muito bem. Então, hoje, nós teremos convidados de altíssima categoria neste programa. Primeiro, tem uma notícia do Rio para você refletir. Eu? Dos Brasis. Prefeitura do Rio de Janeiro oferecerá um bônus de 1,2 salário para funcionários da CET do Rio e da Secretaria Municipal de Transporte, caso o município bata a meta em 65% de multas em relação ao que é previsto. A meta é obter uma receita de R$ 291,9 milhões em multas e estavam previstos R$ 176 milhões. Essa é uma iniciativa. Ano passado teve muito pouca multa, segundo a Secretaria, R$ 32 milhões. E em 2018 teve R$ 231 milhões. E aí, o que você acha? Pode dar meta para multas? Quanto mais multa, mais os caras ganham. Isso é a indústria da multa. Pô, essa me dá um penteiro do caralho, esse cara. Não sei, não sei o que te dizer sobre isso. Eu não sei. Eu quero arrecadar. O Estado quer arrecadar sempre. É, mas assim, eu acho que o foco... Não sei. A minha... No meu entendimento, a multa, claro que tem que existir, senão as pessoas abusam. Mas não tem que ter meta de multa. A meta deveria... A meta deveria ser as pessoas conseguirem dirigir melhor e você usar esses esforços em outras coisas. Agora, hoje vai ser o... Não, é que eu acho que a gente tem que... Ó, dirigir é fácil. Ô, Sami... Não é fácil? Sim. Andar na linha é fácil. Não é? O duro é convencer todo mundo... O mundo que você está acertando. Essa é a palavra-chave. Todo mundo. O presidente falou. Já falei com o Tarcísio aí, está acertado aí, que vou liberar isenção aí no ano que vem para os motoqueiros, tá certo? É. Mas não tem que ser você sempre adepto da frase de que, uma vez que tem uma isenção, outras pessoas vão assumir esse custo. Então, imagine-se que os motoristas de carro, de caminhão, de outros veículos vão assumir essa bucha, vão ficar com eles, né? Essa isenção. É, esse é o... A gente tem reforma tributária. O ideal é repensar o sistema como um todo. Quando você dá isenção pontual, aí eu não sei o caso das motos, se pagam muito ou pouco, mas você está dando um benefício concentrado. Candidato. E isso pode ter um custo diluído. Por quê? Porque você tem uma meta de gastos. Então, vão arrecadar menos. Arrecadando menos, mas você não baixando o gasto, esse dinheiro tem que vir de outro lugar. Claro. Então, eu sou a favor, obviamente, de imposto menor, mas a gente precisa da reforma tributária, que, inclusive, não sei se o Brown vai falar, vai ser fatiado em três ou quatro etapas. Mas aí eu já deixo para o nosso âncora. Grande Brown. Vamos lá, então, para a Brown? Shows? Vamos. Shows? Sim. Pode falar. Shows, Rogério Morg... Hã? Não, o Tinder ferrou. Olha, Rogério. Super live. Iner Circle. Olhinhos de mel. Olha só, né? Qual que é seu nick lá, Morgadão? Olhinhos de mel. Olhinhos de mel. Não, Rogério mesmo. Gordinho. Não, não tem morrido. Não, não tem. Rogério. Rogério. Rogério do Solado. Rogério de Guadalupe, pô. Rogério do Sol. Deixar ele. Rogério da Belém. Deixar ele. Tá impossível. Sangão. Deixar ele que tá dando certo. Faz uma carinha de futebol. Faz aí, dá uma seduz aí para a câmera aí. Sedução. Zé Bonitinho. Zé Bonitinho. Zé, o pericote. O pericote das mulheres. Pinta aqui para a galera, quem é de fora? Quem tomou Pfizer aí? As gringas. Quem é que tomou uma gringa? O Vandão da Bélgica, ali embaixo. Glauco Ramos ali. Glauco Ramos. Ele levantou o dedinho aqui. É o Delari da Bélgica aqui, ó. Peraí, só um segundo, gente. Só um segundo. Delari da Bélgica. Deixa eu ver aqui. O Glauco, do Canadá. Tudo bom? Você tomou o quê? Pfizer? Eu tomei a Moderna. Moderna. Doeu? Dói, né? No segundo dia, sim, Emílio. No segundo dia, o braço fica bem pesado. O braço cai, né? No segundo dia, você tenta levantar e nada. É, isso aí. Na hora não dói, mas no outro dia... É o que a turma tá falando. Mas é pesada. Essa é forte. Tá bem avançada agora. Agora a vacina tá vindo dos Estados Unidos. Entendi. Você faz o quê no Canadá, Glauco? Eu tô trabalhando, trabalho na área financeira. Boa, boa. Tô aqui trabalhando e assistindo o Pânico. Pô, obrigado pela audiência de vocês aí de fora. Vocês estão fora do Brasil. Um abração. Obrigado aí pelo prestígio. Acho que tem alguém que tomou, que é o Vitor lá de Los Angeles. Ele está com a mão levantada. Fala aí, Vitor. Tomou a Pfizer ou não? Vamos lá. Tá bom. Liga o Mickey, liga o Mickey novamente. Não consegue, né? Boa, Gerson. Fala aí, fala aí, beleza? Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Pode falar, Vitor. Adriano. Tomei a segunda dose já. Tomei duas semanas atrás. Doeu? Doeu o braço só. O braço. O braço parece o Popeye. O braço dói. Manilha de 10. E a calcinha? Quem tomou a calcinha? A calcinha não dói. A calcinha é boa que não dói. Mas aquele grau também não funciona muito. Quem tomou? Funciona. Mais ou menos. Funciona. 50%. Qualquer vacina funciona. Funciona. Doutor, só não pode tomar, mas... É, 50%, tá bom, né? Tá bom. Quem tomou a... Olha o Carlos ali, o da Alemanha. Na Alemanha não tem Coronavac, pô. É só aqui que tem. Você tomou o quê, Carlão? Hein, Carlão? O que você tomou? A AstraZeneca? Pariu hoje. Oi, boa tarde, Emílio. O que você tomou aí na Alemanha? Eu tomei a BioNTech. Pfizer. Pfizer é a BioNTech? É isso assim. É a BioNTech? É a BioNTech. Doeu o braço? O braço ficou muito pesado. Muito pesado. O braço. O braço pesa uma tonelada. É, mano, meu. Você quer assim. Mas não tem Covid. Mas não tem Covid. Você para e porra. Agora vai reclamar que o braço... É a ideia. O braço ficou pesado. Você não põe a mão na cara, não põe o convite. Boa. É a nossa ideia. Tá bom, já vale. Muito bem. Sai com o braço do Bambam. Quem tá aqui? Tem o Lufê aqui, ó, de Los Angeles. E a nossa aqui? A nossa. A nossa o quê? Coronavac? A Coronavac. Ninguém tomou a Coronavac. Só o velho, né? Só o velho que tomou. Ah, os velhos. Os caras de setembro. E a pergunta pro nosso baterista, o Lufê, que tá aí em Los Angeles, qual que ele tomou, o Lufê? E aí, Alba, beleza? Fala, galera, tudo bem? Eu tomei a Moderna e depois da segunda dose eu tive febre, dor no corpo e o braço também ficou arregaçado. O pasteleiro, você foi vacinado já ou não? Pasteleiro de Piracicaba. É novo. Precisa. Não fui, Emílio. Eu tenho 59, cara. Tô esperando. Ah, você falou. Tô pertinho aí. Ó, mas o Vandão aí da Bélgica, ele tá dando sinal aí, ele quer falar. Ele tem 20 anos de pano. Você não se mete no programa, cara? Tira o pôr. Traz o pastel aí de carne seca aí. Faz o pastel. Faz o de morango pro chocolate pra mim, mano. Traz o pastel de carne seca. É a cara do madrão que eu gosto, que é o diretor. Cadê o Vandão da Bélgica? Vandão. Cadê o... Vandão da Bélgica. Cadê o... Vandão da Bélgica. Tomar uma cerveja ali, mano. Uma dúvida. Aqui, a cerveja. E aí, o que você quer falar? Não, eu tomei a Pfizer na segunda dose, eu passei muito mal. Mas não dói só o braço, não. Dói o corpo inteiro, joelho, a cabeça, tudo. Uma suadeira danada, você quer morrer. Então, mas isso aí, isso aí é uma reação à vacina. Não é ao coronavírus. Porque o coronavírus demora um tempo pro seu organismo detectar. Mas legal que vocês estão sendo vacinados. Muito bem. E hoje, então, o papo aqui vai ser... Tomé. Bom. O abduch. O pau vai... Não, temos o... O Figueiredo. O Paulinho Figueiredo. Ah, eu quero... Interessantíssimo. Eu quero... O que é esse cacetete? Coisa de louco. Isso aqui é coisa de louco pro pau comer. Não se empolga, meu Deus. Quebra a mão. Que eu trouxe e fui eu comer, abduch. Deixa eu falar. Peraí, isso aqui que é... Essa mesa é caríssima. Não, eu to batendo no livro aqui. Isso aqui é mesa de cenografia. É, quebra. Demorou seis meses. Batei no livro aqui, ó. Isso aqui é do ratinho lá, cara. Dá meu... Dá meu cacetete aqui. Deixa eu falar sério. Olha lá. Isso aí é forte. Isso aí é bom. Nós vamos ter um papo aqui na sequência com o Paulinho Figueiredo, diretamente dos Estados Unidos. Reginaldo, tá meio um vento aqui, um barulho. Tava ontem e depois sumiu. Catrina. Não sei se é algum microfone que tá falando. Mas eu não sei o que é. É um twister. Ontem tava assim e depois sumiu. Eu não sei se está assim no ar ou se é só o meu retorno ou se é algum microfone que está dando. O meu tá tranquilo. O meu tá tranquilo. Então é o seguinte. Vamos o break da rede. Na sequência, vamos conversar com a galera. Vamos ver se a vacina dói. Sim. E você que está na rede Jovem Pan, vamos pra um break rapidinho. Brown, obrigado. Tchau, gente. Seis da tarde, tô lá, hein. Boa. Tô, fico feliz, Emílio. Boa. Olha, Vitor. Augusto voando. Você que tá voando. Você que tá. O Augusto tá voando. Isso é verdade. A turma com uma inveja do Augusto, né? Mas que turma. É, a turma, a turma. Eu vi. A turma não pode, a turma não pode ver ninguém bem. No auge. Pode ver ninguém bem. Porque mete o pau, né? Você tá falando de quem? É o ser humano, a natureza humana, a natureza humana. Do Juca. A gente não... O Jobim falava que fazer sucesso é perigoso no Brasil. É perigoso. Muito bem. É uma ofensa. Seis da tarde, Teu Pingos do Ziz, a maior audiência do Brasil no jornalismo. Nós vamos fazer um break rapidinho de dois minutos e a gente volta já já diretamente dos Estados Unidos. Paulinho Figueiredo, que é comentarista aqui da Jovem Pan. Vai falar da China, hein. Jovem Pan. Daqui a pouco. Calma, eu quero fazer outra pergunta pra ele, muito importante. Eu também. Vamos ao break? De namorar, de conquista, é exatamente isso que eu quero fazer pra você. Um beijo a todos. Vamos em volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Esse é o programa Pânico, diretamente aqui dos estúdios da Panflix. Lembrando que quem quiser participar aqui da nossa plateia virtual é só acessar o www, não é www, não é? É o Instagram do Pânico. Instagram. É arroba Programa Pânico. E quinta-feira no Pânico Lab tem o maior sucesso do Delari. Ele já está todo mascarado. Ele já está todo mascarado. Está loiro. Que é o mais um podcast. Muito legal. Mais um podcast. Que já é considerado o segundo podcast mais visto pela Ibest. Do Brasil. Do Brasil. Você vê? Aí sim. Com apenas duas semanas. Os caras já chegaram lá. É. Outro pataão. Outro pataão nova geração. É, mas a máscara, meu amigo. Cai uma hora. Delari já vai pintar o cabelo. A máscara. A máscara dele. Delari está dando autógrafo. Daqui a pouco eles vão. Não me atendeu ontem. Já não atende mais. Está com o iPhone 12 agora. Vamos conversar com o Paulinho? Paulinho Figueiredo. Paulinho Figueiredo? Grande. Fala Paulinho. Paulinho Figueiredo aqui está conversando com a gente. Vários assuntos. Não tem pauta. Temos. Lógico que tem. Eu escrevi a 7h da manhã. Tem um negócio interessantíssimo. Não tem pauta para ele. Deixa eu começar aqui, pô. Ele não sabe o que é. Você que acha. Vai no freestyle. É no escuro. O Paulinho não sabe. Falamos longamente no telefone ontem. Falamos longamente no telefone. Então eu vou puxar uma outra pauta que não está na pauta de você. Fica à vontade. Fica à vontade. Posso puxar ou não? Claro. Puxa aí. Deve. Sei que mano. Sobre Naruto. Mas é muito filosófica a minha pauta. Então vai demorar muito. Então eu vou deixar para o fim a minha pauta na mão. Porque as coisas... O que eu acho? Quando você pede coisas filosóficas, a gente reflete e às vezes cabe em várias situações. As coisas mais práticas passam um dia, perdeu, entendeu? Então eu vou fazer uma pergunta filosófica para você, se você me permitir. Faça por favor. Você manda. Adelante. Faça por favor. Você sabe que o Paulinho é um estudioso. Sim. É um desses caras novos que surgiram e eu fico muito feliz. Apareceu o Copola, apareceu o Paulinho. Categoria de base. Apareceu o nosso querido Marinho. Apareceu muita gente jovem e tem muita gente jovem também. E esse programa está aberto a todos aqui. Sim, claro. Para falar, para a gente trocar ideia. Estava eu ontem pensando, cá com os meus botões, sobre a Guerra Fria. Pois não. E o Paulinho é um cara que mora nos Estados Unidos, que é um grande país. É uma superpotência. Certo. Colosso. Estava eu pensando a respeito da situação americana, que hoje é um país dividido. Muito dividido. E a gente começa a ver essa grande divisão também aqui no Brasil. Se bem que aqui é a série C do mundo. Todos os Estados Unidos é série A. E eu estava pensando sobre isso quando teve aquele encontro que foi o final da União Soviética. Que teve aquele encontro da Margaret Thatcher, do Gorbachev, do Helmut Kohl, que era da Alemanha. E do Reagan. Do Reagan. E a Margaret Thatcher, ela falou naquele momento o seguinte. Isso aí não é bom. Não é bom. Por quê? Porque você vai... O mundo não vai ser mais dividido. Aí eu fiquei pensando. Os Estados Unidos é um grande país. E quando você é grande, você precisa ter um grande inimigo. E hoje os Estados Unidos não tem mais um grande inimigo. Tá? Quissá a China. Quissá a China. Ou se tem. Não. Tem. Quissá a China. Mas os Estados Unidos se dividiu, pensando eu, na minha borrice, porque eles não têm mais aquela ameaça comunista. Ou seja, ficou uma coisa meio assim e hoje você vê que é um país dividido. Estou falando bobagem ou não? Um grande país precisa ter um grande inimigo para você reunir o povo e o povo ter o mesmo ideal ou não? Excelente pergunta. Na verdade, os Estados Unidos, Emílio, eu achei ótimo que você está praticamente fazendo uma propaganda do meu curso, que essa é a pergunta que eu tento responder ao longo de dez módulos no meu curso. Ah, é o curso? É o fim da América. É, o nome do curso é o fim da América e trata justamente do fim dos... As pessoas pensam que eu estou prevendo o fim da América. Não, não. Eu estou constatando o fim da América como nós a conhecíamos. E, na verdade, o fim do mundo como nós os conhecíamos. Tem várias razões para os Estados Unidos estarem divididos como estão, Emílio. Na verdade, boa parte dessas razões tem a ver com o sucesso das ações que estes inimigos fizeram nos Estados Unidos ao longo de décadas. Porque a América que a gente conhecia, a América histórica, o que se chama aqui de excepcionalismo americano, esse é um país que é fundado em alguns valores, alguns valores e alguns princípios, né? E alguns consensos sociais. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui importante, 90 e poucos por cento da população americana até a década de 50 eram evangélicos, eram protestantes, eram cristãos. Não, perdão, não evangélicos e protestantes, mas cristãos de um modo geral, incluindo os católicos. Hoje, esse número está se aproximando de 50 e poucos por cento. Você hoje tem quase 30% dos americanos que não acreditam em Deus, tá? E se você for comparar, esse é um número parecido, está se aproximando dos números europeus, né? Na Europa, você tem uma população muito grande que não acredita em Deus. E se você não acredita em Deus, sendo bem filosófico, o primeiro cara que disse que isso aconteceria era o Nietzsche, né? Ele dizia o seguinte, se você não acredita em Deus, se Deus está morto, o homem que vai surgir no lugar é o super-homem, é o homem que pode tudo. Claro que... Por quê? Porque todos os valores que a gente tem como valores de consenso da sociedade, eles partem do pressuposto de você acreditar que existe um bem supremo. Porque se não existe um bem supremo, então tudo é relativo. Você concorda? Então, uma coisa que pode ser boa para mim, pode não ser boa para você, e uma coisa que pode ser justa para mim, pode não ser justa para você. Então, se você não acredita que existe um sumum bonum, como se diz, que é Deus, que é o bom absoluto, o bom maior, o bem maior, tudo é uma questão de interpretação. E todo o pós-modernismo, toda a corrente pós-modernista marxista, ela diz exatamente isso. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Você faz o que você quiser. É a tese do Sartre, é a tese de todos os... De certa forma, do Foucault, do Derrida, de todos os pós-modernistas, é justamente essa. E o que a gente está vivendo hoje, na sociedade americana e no Ocidente inteiro, é a ascensão dessa visão de mundo, que é a visão pós-modernista, onde você não tem mais absolutos, você não tem mais bens absolutos, e todo mundo faz o que você quer. Com isso, você perde o consenso social. O que os Estados Unidos vivem hoje é a falta de um consenso social. Agora, tem outros componentes, tem outros componentes importantes. Quando você enxerga grupos como Black Lives Matter, Antifa, lá atrás os Black Blocks e o pessoal do Occupy Wall Street, tudo isso é orquestrado e financiado. As organizadoras, por exemplo, do Black Lives Matter, elas admitem que elas são marxistas treinados. E o que é a doutrina marxista em resumo, Emílio? Em resumo, o que é a doutrina marxista? A doutrina marxista nada mais é do que você provocar dissenso entre as pessoas, entre os que têm versus os que não têm. Você dividir a sociedade no maior número possível de núcleos. Mas hoje você não tem mais lutas de classe, você tem lutas de sexos, lutas de gênero, lutas de raça, lutas ideológicas. Essa é a forma como o marxismo funciona. Então, quem dividiu a América, Emílio, muito claramente, quem dividiu a América foi o marxismo. Isso só foi possível porque a sociedade perdeu os seus valores fundamentais, principalmente o cristianismo, que uniu o país, e aí o país ficou vulnerável para as ações da esquerda. E hoje a esquerda é quem divide os Estados Unidos. Você tem metade do país que é a direita, que pensa como todos os americanos sempre pensaram desde a sua fundação, os valores permanecem o mesmo, e uma esquerda democrata que hoje tem uma visão do país que eu não sei nem descrever. Eu não sei nem descrever. Mas veja bem, outra coisa também que pouco foi falado aqui, que é a carta dos milicos na França, cara. Na França, na França, que um grupo de oficiais militares franceses publicou uma carta aberta, eles alertam o presidente Macron da sobrevivência da França, que está em jogo com essas concessões que ele está fazendo, o islamismo e tal. Você vê lá na França também, está essa... É uma guerra. Essa confusão, né? Essa confusão. É, não sei como é que... Eu não sei para onde que esse negócio vai, né? É, eu também não sei, Emílio. Vou ser bem sincero. O mundo vive hoje e você foi o cara... É impressionante a tua capacidade de percepção, como você está falando nisso. Pô, Marinho, a gente não vai acreditar mais em instituição nenhuma, a gente não vai acreditar mais na imprensa, a gente não vai acreditar mais em governo, a gente não vai acreditar em mais nada e, no final, as pessoas estão muito decepcionadas com as instituições. A credibilidade das instituições no mundo inteiro está muito baixa e eu não sei onde isso vai acabar no mundo. Tem um livro que eu esqueci o nome do autor agora, mas é National Populism, o nome do livro. E ele fala... Foi publicado no Brasil, Populismo Nacionalista, se não me engano, é a editora Record. Ele fala justamente da revolta das pessoas comuns contra o establishment e como esse fenômeno começou a varrer o mundo. Eleição do Donald Trump, eleição do Bolsonaro, o Brexit, a mesma coisa na Holanda, a Itália, você começou a ter movimentos no mundo inteiro de pessoas repudiando o que era o establishment. Eu tenho... Oi, perdão? O establishment. A máquina, o sistema, pô. Mais ou menos, o establishment. Exatamente. Eu tenho a impressão de que depois de tudo que aconteceu agora com o coronavírus, eu tenho a impressão de que a revolta da população com as autoridades, com a imprensa, com todo mundo, aumentou porque as pessoas foram muito enganadas. As pessoas foram muito enganadas. Você vê agora, exemplos, auditoria forense rolando em dois estados agora nos Estados Unidos, uma coisa que vai se multiplicar, a auditoria forense das eleições do ano passado. Então, você está tendo uma auditoria forense no Arizona, por ordem do Senado do Arizona, aqui os estados têm seus senados, Estado do Arizona, e ontem o Senado do Michigan autorizou a auditoria forense das eleições do Estado do Michigan. Então, as pessoas estão cobrando os seus constituintes, os seus representantes, os constituintes estão cobrando os seus representantes, para que eles ajam. Outro exemplo, a gente passou aqui quanto tempo, quanto tempo a gente passou achando que era proibido dizer que o vírus chinês, primeiro que ele tinha vindo da China, segundo que ele tinha vindo de um laboratório chinês. Era proibido dizer isso. Você lembra, desde o início da pandemia, todo mundo está em dúvida de onde é que vem o vírus. Logo no início, o Lancet e a Nature, duas publicações científicas renomadas, publicaram artigos dizendo, o Lancet disse que era uma teoria da conspiração maluca, e a Nature dizendo que com 90 e poucos por cento de certeza o vírus tinha vindo de origem animal. E aí ficou aquele negócio, eu sou um cara cético, falei, bom, são duas publicações respeitáveis e tal, eu tenho um pouco de dúvidas. E aí começou, as pessoas começaram a ficar em dúvida em relação a isso, a OMS foi lá e mandou um grupo inspecionar e tal, e o grupo também voltou dizendo que o vírus não tinha origem de laboratório. Aí ontem, eu estou aqui assistindo televisão, e o show mais assistido de todos os Estados Unidos é um show de um cara chamado Tucker Carlson, Tucker Carlson Tonight, e curiosamente eu já tinha conversado com o André antes sobre esse assunto, a gente estava no telefone antes do Tucker e eu falei com ele sobre esse assunto. Saiu um artigo aqui de um cara chamado Nicholas Wade, e só para dar o nível do quanto esse cara é, como se diz, pica. Durante 30 anos ele foi editor de ciência do New York Times, é um cara que passou pela Nature e passou pela Science, duas das revistas mais renomadas aqui nos Estados Unidos. Ele publicou um artigo gigantesco, tem, sei lá, umas 10 páginas, deixando assim pouquíssimas dúvidas de que o vírus tem sim origem em laboratório. Eu te digo assim, no meu grau de certeza hoje está perto de 90% depois de ler esse artigo. E aí você passei, e vocês vão tirar a mesma conclusão, olha que coincidência, tá? A gente ouviu a história inteira dizendo que o vírus vinha de onde? De um mercado que alguém comeu uma sopa de morcego. Morcego, não é essa a história? Essa era o pacholinho, o outro, sei lá, bicho lá. Exato. Porque o que acontece? O morcego não tem como passar o coronavírus direto para humanos. Eita. E aí você teve os outros dois coronavírus, o SARS e o MERS, tiveram um hospedeiro intermediário. Só que o hospedeiro do SARS foi achado em quatro meses, o hospedeiro do MERS foi achado em nove meses. Até hoje ninguém achou o hospedeiro do coronavírus, do Covid-19, né? Do SARS-CoV-2, na verdade, que causa a Covid-19. E aí, pô, ficou... E outra coisa que você vai olhar, aí você vai olhar assim, pô, mas de onde é que veio o vírus? Não, o vírus veio de Wuhan. Aí você fala assim, mas Wuhan? O que tem em Wuhan? Pô, rapaz, o Wuhan tem o laboratório da China que faz pesquisas justamente com o coronavírus. Eita. Aí você fala assim, pô, mas caraca, mas que coincidência estranha. Aí você teve uma declaração do secretário de Estado, Mike Pompeo, na época, no dia 15 de janeiro desse ano, dizendo, não, os Estados Unidos já detectaram que as primeiras pessoas que tiveram coronavírus, os pacientes iniciais, não foram pessoas que foram ao mercado de Wuhan, não. Foram justamente pessoas que trabalhavam no laboratório de Wuhan. Eita. Aí você fala assim, opa. Aí, olha que doideira, agora eu vou explodir a cabeça das pessoas, tá? Quem financiava essa pesquisa no laboratório de Wuhan? Os Estados Unidos. Como é que é? Sim, os Estados Unidos. E você quer saber quem autorizou, quem foi o homem que autorizou essas pesquisas? Quem? Doutor Antony Fauci. Porra que sonho. Puta na vida, hein, velho? Bom, eu sei que parece um filme. É um filme bom. Eu sei que parece um filme, mas é tudo real. O cara das três máscaras. Não, quem não acredita em mim, tá? Porque eu falo as coisas e a pessoa fala, ah, você tá lendo isso aí num blog obscuro. Lê o artigo, tá? No Washington Post, jornal da esquerda americano, jornal do Watergate, jornal do Jeff Bezos, tá? Washington Post, jornal que os correspondentes brasileiros adoram. Leiam a opinião do Josh Roggin, que tá lá. Ele publicou um artigo dizendo isso, o Josh Roggin, porque o Congresso americano está cobrando explicações do doutor Antony Fauci a esse respeito. E você quer saber do melhor? Sabe o artigo da Lancet que eu falei aqui, que o artigo do Lancet, sabe quem foi o cara que escreveu o artigo do Lancet? Um cara chamado doutor Peter Daszak. Ele é o presidente de uma empresa chamada EcoHealth Alliance, de Nova York. Você sabe o que é essa empresa? Essa era a empresa que o governo americano usou pra financiar justamente a pesquisa nesse laboratório. Então, o cara que escreveu o artigo negando que o vírus tinha origem chinesa no Lancet, esse cara é o cara que financiava a pesquisa. Eita! Agora, quer cair mais? Tem mais? É, tem o nocaute agora. É o nocaute. O nocaute. Esse foi o único americano que fez parte da comitiva da OMS pra investigar as origens do vírus. Que loucura. E eu vou te dizer um negócio, isso tá no Washington Post, o Peter Roggin é comentarista da CNN também, tá na Fox News, tá em tudo, tá em investigação do congresso americano. Você sabe qual foi a única linha que eu li na mídia brasileira? Sabe o que eu li na mídia brasileira sobre esse assunto? Nada. Nada. Você sabe por que eu não li nada? Porque isso meio que vai dar razão pro Bolsonaro. E a mídia brasileira só sabe trabalhar, as pautas dos jornais são assim. Esse assunto dá razão, é bom pro Bolsonaro? Tira. É ruim pro Bolsonaro? Bota pra cima. É só isso. Não saiu nada, nada. Não tem nada no Globo, não tem nada na Folha, não tem nada no Estadão, não tem nada no... Nada. Em nenhum veículo. Nenhuma das mídias... Se o sujeito não ouve Jovem Pan, ele não vai saber que isso aconteceu. Eu recebi isso aí da Sky News, que deve ser europeia, uma agência notícia... Não, é a Sky News é da Austrália. É a Austrália, então. Eu recebi isso aí, mas recebi também em grupo de... Ninguém gosta. Grupo do tiozão. O tiozão. É, mas é muito fácil você desdenhar de tudo que ele disse agora. É muito fácil desdenhar de tudo que ele disse agora, dizendo, ah, não, isso é conspiração, direita de chapéu de alumínio, mas... A mídia pica está repercutindo. A mídia pica está repercutindo. A mídia pica está repercutindo. Ela, em Wuhan, era como apegar coronavírus e transformar esses coronavírus de morcego em coronavírus que chegam para os homens. A notícia que você leu do Sky News, Sky News é uma rede grande de televisão da Austrália, que é do mesmo grupo do New York Post e do... Do Rupert Murdoch, do Rupert Murdoch, do maior jornal dos Estados Unidos, que é o The Wall Street Journal, é do mesmo grupo, tá? E a notícia da Sky News diz o seguinte, que o governo chinês estava já há muito tempo, cinco anos, pesquisando como utilizar coronavírus, coronavírus, sei lá qual é o plural de coronavírus, acho que é coronavírus mesmo, como armas biológicas. Bom, mas a Austrália está em pré-guerra com a China, né? Lá do minério, né? Então, arma biológica já foi usada, né? Depois da Segunda Guerra já teve, na China, Japão, tal, teve arma biológica. Mas, deixando esse assunto um pouco para lá, por exemplo, o que eu falo é o seguinte, né? Que você está falando da instituição, aí, o OMS. O OMS, não sei se vocês se lembram, quando saiu lá o... Quando começou o coronavírus, o cara falava o seguinte, o Tedros, o vírus, o Tedros lá, sei lá quem falou, foi o OMS. Que a gente recebeu a notícia, falou no Jornal Nacional, todo mundo fala, esquece, tem a gente que falou. Olha, o vírus no plástico, ele dura 48 horas. No metal, três dias. Num sei o quê, quatro... Papelão. Que a gente passava aquele... Agora o cara chega e fala, não, não, pode ficar tranquilo. Que superfície, não passa nada. Pô, como é que ele tem essa certeza lá, e agora ele tem essa certeza... Ninguém tem certeza de novo. Aí você fala, porra, bicho, eu não acredito mais nesse cara. É lógico. Por que falar isso? Criar o caos. É que ninguém sabe, porque não é que ninguém sabe. Eu vou te responder. Eu posso te responder. Então fale. Eu vou te responder, porque é o seguinte, eles não sabem. Mas, em vez deles dizerem, eu não sei, o que eles acham? Eles acham que o povo é burro demais. Você vê, eles chamam... As pessoas chamam... Frequentemente, a forma como eles se expressam a respeito do povo é pejorativa. Uns chamam de gado, outros chamam de deploráveis. É sempre pejorativo. O William Bonner chama o espectador do Jornal Nacional de Homer Simpson. É sempre pejorativo. Essas pessoas, elas enxergam o povo como muito burro. Então, eles falam assim, se eu der a informação como ela é, as pessoas não vão fazer o que é certo. Então, a gente precisa manipular a opinião pública. E já teve procurador, diálogo de procurador, dizendo isso, né, vazado. A gente precisa manipular a opinião pública para que eles façam o que a gente quer que faça. O doutor Antônio Fauci tem... Ele tira a onda, ele tira a onda de que ele manipula a opinião pública. Já falou isso. Que manipulou em relação à vacina. O André sabe disso. Já falou. Não, mas desculpa, Emílio, esse assunto aqui, que pra você contar na roda do bar, ou realmente você fica... Meu, eu tô aqui impactado. Qual que é a tua conclusão disso? Porque, pelo fazer um resumão, uma sinopse, voltando pra essa história aí, que tem gente que fala que é a teoria da conspiração, e tem gente que fala que realmente faz muito sentido. Sim. O que você acha? Porque os Estados Unidos que mandou, então, fazer essa pesquisa do coronavírus, a China que tava fazendo o negócio, de quem que é a culpa? Qual que é o interesse? Qual que é a conclusão dessa matéria pra você? Quem que espalhou o coronavírus? Tem duas possibilidades que... Eu digo o seguinte. Hoje, o meu grau pessoal de certeza de que o vírus veio do laboratório de Wuhan é muito alto. A outra hipótese, que é a natural, não explica tão bem a ideia. Tá. Então, isso é uma coisa. Agora, a outra coisa é você saber se o vírus vazou de um laboratório de Wuhan, e tem uma informação importante, que fizeram uma avaliação pra ver qual era o grau de segurança genética, né? Segurança biológica, na verdade, que você tinha dentro desse laboratório. E aí, chegaram à conclusão que esse laboratório só atingiu o nível 2 de segurança biológica em Wuhan. Porque o chinês, ele é meio... Cai foguete. É, cai foguete. De vez em quando você recebe um negócio que é a expressão xingling. Então, o laboratório era um laboratório xingling. O pessoal diz que nível 2 é o nível básico de um consultório de dentista. Beleza. Então, assim, esse era, pô, padrão tabajária de qualidade do laboratório chinês que tava fazendo... Os cientistas não eram vacinados contra coronavírus. Não eram. Então, eles faziam pes... Normal, é o cientista fazer pesquisa com o vírus, ele se vacina contra o vírus. Só que não tinha vacina ainda. Quer dizer, espera-se que não tinha vacina. Então, é... Uma das hipóteses é acidente. Tá. A outra das hipóteses é que tenha havido uma liberação... Deliberada. É, intencional... Arma biológica. Como arma biológica. E aí, você olha... E nesse ponto também, o presidente Bolsonaro foi correto no que ele falou. É o seguinte. Toda vez que você vai olhar um crime, a primeira coisa que você avalia é motivo. Né? Quando você vai fazer uma investigação. Qual é o motivo do criminoso? E aí, pra você analisar motivo, você analisa quem foi o maior beneficiário. Então, se você tem uma mulher que... Um marido que morreu, velho, e uma mulher nova que ficou com toda herança, ela vira imediatamente suspeita. Então, a China foi a economia que mais cresceu. Tipo, disparou. A economia cresceu. E a China vinha mal na guerra comercial com os Estados Unidos. Isso é verdade. Pois é. Você tem razão. Isso é fato. Isso já foi dito. Caraca. Exatamente. Se sentiu humilhado. Agora, isso aí, Paulinho. Nós nunca vamos saber porque trata-se de China, né, amigo? É. Nós nunca vamos saber. Não sei. Qual é a diferença agora, Emílio? Que eu acho muito interessante. Como os Estados Unidos que estavam financiando... Você tem razão. A China esconde tudo. E a própria OMS, o próprio Tedros, reclamou. Pô, a gente não tá tendo acesso à China. E a China não liberou os registros do laboratório de Wuhan. E você fala, pô, mas por que você não tá liberando? Qual o problema de liberar? Mas beleza. Não liberou. Só que agora, o que tá acontecendo? Os congressistas americanos, republicanos, estão cobrando do governo americano falando o seguinte. Não, não, não. Peraí. Se a gente financiou essa pesquisa, a gente tem acesso aos dados. Então, por que o governo americano está escondendo esses dados? E aí, querem mandar uma carta pedindo explicações pro Antônio Falci. Que não recebeu, não respondeu. Mandaram pro NIH e tal. E esse assunto tá começando a ser discutido aqui. O problema é um só. A mídia não quer falar... A mídia pica. Tá... Acuada. Sem saber como lidar com essa informação. É. Porque ela vai... O que que ela vai... O que que vai acontecer? Quem foi a primeira pessoa que aventou essa possibilidade publicamente? Donald Trump. E, pô, você vai fazer a mídia da razão pro Donald Trump? Ei. Você vai fazer a mídia da razão pro Tucker Carlson, que é o host aqui desse show que eu falei, do Tucker Carlson Tonight, né? O apresentador. A mídia não vai querer dar o braço a torcer. É um perigo, né? Porque a China tá estendendo os tentáculos dela até pra seara cultural, Hollywood, nem se fala. Então, o domínio econômico, monetário que ela tem sob essas potências do Ocidente é realmente muito preocupante. Inclusive, enquanto vocês estavam falando sobre essa natureza obscura do regime comunista chinês, eu lembrei daquela frase do Churchill, quando ele se referiu à União Soviética, que ele dizia que a União Soviética é uma charada embrulhada num mistério dentro de um enigma. Então, a China também poderia talvez ser a versão atualizada disso. Mas vamos lá, Paulo, em relação ao governo Biden, né? Ele herdou uma vacina que funcionava, um plano de distribuição da vacina formatado e uma economia com todos os indicadores ali prontos pra voltar a florescer, realmente na rota pra voltar ao crescimento. E uma oportunidade inédita de vários acordos de paz surgindo no Oriente Médio. Vi de Oman, Sudão, Marroco, Jordânia, Bahrein e companhia. E agora você vê a possibilidade da terceira entifada palestina contra Israel desde a Primeira Guerra deles em 1948. Realmente a economia também com números muito aquém do esperado. E a vacina aí também. Muita gente evitando tomar vacina nos Estados Unidos, muita gente hesitando tomar vacina. Ao que você atribui? Bom, as pessoas evitando tomar vacina, por que será? Você tem o epidemiologista-chefe lá do assunto Covid, né? O queridinho também por toda a mídia brasileira. O cara mente o tempo inteiro, não dá uma dentro. E agora você descobre que ele que financia a pesquisa do coronavírus. Tudo que vier das autoridades nesse momento vai ser visto com desconfiança. Claro! Você tem um monte de gente que vira pra mim e fala assim, eu sou favorável à vacina, já falei pra vocês, já tomei a primeira dose. Sábado agora eu vou tomar a segunda dose. Sou favorável, acho a vacina um espetáculo. mérito do Donald Trump. Acho que os números que a vacina estão, como vocês estavam falando aí, no Reino Unido, em Israel, aqui nos Estados Unidos mesmo, em duas semanas a gente tá com um quarto do número de casos que a gente tinha. Eu tô com vida normal aqui na Flórida, eu não lembro nem onde é que estão minhas máscaras, entendeu? Isso é mérito da vacina. Então eu sou favorável à vacina. Agora, eu entendo as pessoas que viram pra mim e falam, Paulo, não vou tomar esse troço de jeito nenhum. Os meus pais, aí no Brasil, eu tive que implorar pros meus pais tomarem a vacina. Meu pai tomou a vacina da Coronavac. A minha mãe tomou a AstraZeneca. Porque na época que meu pai tomou, meu pai mais velho só tinha... Ele falava assim, mas eu não vou tomar essa vacina chinesa de jeito nenhum, não sei o que. Você pode atribuir uma parte de suas falas do Bolsonaro? Pode, pode atribuir. Mas eu acho que o próprio Bolsonaro é vítima desta visão de que tudo que vem dos tablos, mas você tem que ir contra. Imediatamente chega um negócio... A OMS fala um troço, eu mesmo já fico assim, hum, saiu um negócio no Jornal Nacional, eu automaticamente, a minha posição é contrária àquilo que tá lá. Depois eu paro pra pensar pra ver se eles têm razão ou não. Mas o meu reflexo é de ser contra, porque os caras mentem o dia inteiro. É, e todo mundo tem direito a questionar e duvidar e perguntar, não é? Isso é um negócio que faz parte. Mas aí você pergunta e fala o quê? Quando você pergunta, te respondem? Não. Não, eles falam, cala a boca, seu negacionista, não tem nada pra ser visto aqui, você odeia a ciência. Eu falo, você imagina se eu ficar teus filhos assim? Paulinho, mais uma vez, obrigado, hein? Adoro vir aqui, é um prazer. Prazer ter com vocês. Ó, o Paulinho tem lá, tem o curso dele. Top. Então tá aí o Real P. Figueiredo. Vendeu que nem água. Twitter pra abrir. Vendeu? Vendeu bem, vendeu bem. Graças a Deus. Dá o login aí pra gente, Paulo. Então, que login, pô? Vai lá, paga. Fede no privado. Fede no privado que eu te mando. Não sei, o cara... Já vendeu pra cacete. Então, ó, entra lá, Twitter e Instagram, tem o curso Real P. Figueiredo, que é o Paulinho que entra aqui com a gente, que eu chamo de Paulinho, porque ele é uma jovem... É o Paulinho Paulada. Eu posso chamar... Não, é que o Paulinho Figueiredo parece que ele vai dar dicas de etiqueta. Figueroa. Você precisa de Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, arroba real P. Figueiredo, que conversou com a gente. Obrigado aí pelo papo, tá? Muito bem. Vamos falar de um produto novo aqui pra vocês. Está aqui a Lele, que é o maior sucesso. Sucesso de pública, de crítica e de vendas. Sim, muito bom. A Lele vai falar do Ervic e nós vamos falar agora aqui do tônico capilar, que não é um tônico. A gente fala tônico porque normalmente se fala tônico, porque tônico é um negócio antigo. Todo mundo já usa tal... Pra turma entender, né? Mas esse aí é novo, porque tem a nova tecnologia da dermocosmética. Então é um produto novo que a gente está lançando. A Ervic, toda ela é feita com esses dermocosméticos. Ou seja, é um produto top de linha, que você tem a oportunidade de comprar só pelo telefone. Porque se você for à farmácia e falar tem Ervic, o cara vai falar não. Aí você vai ficar com cara de tônico. Exato. Aí você vai na farmácia da outra esquina e vai falar eu queria um Ervic. Ele vai falar não tem, porque é só no 0800 020 7... 1 7 2 6. Só nesse telefone. Repita, por favor. 0800 020 1 7 2 6. Então vamos falar. Hoje é o quê? É o Hervic. Hervic, gente. Boa tarde. Boa tarde pra todo mundo. Eu já comecei a passar na minha barba. Começou a passar na barba? Passei. Você sabe que o chefe estava aí hoje mostrando a barba pra todo mundo, né, gente? Porque deu uma diferença na barba dele. Que chefe? Dono da Ervic veio aqui hoje. Veio? Ah, é? O próprio? Deu uma passeada por aqui hoje. Sério? E aí ele estava mostrando pra gente até, né? A gente pediu pra ele abaixar a máscara, porque ele falou que estava usando o Hervic já faz um tempo. E ele falou, ele comentou que estava com a barba toda falhada. E aí a barba dele está cheia, bem legal. Barbudão. 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 Gente, claro que é legal falar que a Ervic tem uma linha completa de dermocosméticos. E a gente sempre traz aqui pra vocês, né, uma novidade. Já falamos do Harmonic, do Melanvic, do Hervic também. E está fazendo o maior sucesso, porque é o que o Emílio falou. Ele não é um tônico, a gente nem pode falar isso. Ele é muito mais que um tônico, né? A Ervic desenvolveu um produto maravilhoso pra você que sofre com queda de cabelo. E sofre mesmo, porque a gente sabe que quem tem esse problema de queda de cabelo sofre um impacto muito grande na autoestima. Muda a vida social, né, gente? Ou os homens, porque tem as entradas, né? As famosas entradas. Carecaço. Isso. Ou aquela parte de trás aqui. Aquela pizza. Que é onde fica o redemoinho. É, a pizza. Careca Bruce Willis. Isso. Aquela parte de trás da cabeça aqui também, né? Tem queda de cabelo ali, porque tem alopecia androgenética. Metrogenética ou diversos fatores. Ou também porque as mulheres que fizeram bariátrica ou, sei lá, fizeram uma cesárea. Alguma sequela, vocês falaram até da Covid. Da Covid também, pós-Covid. Estresse, né, gente? A gente sempre fala isso. Estresse também da queda de cabelo. O que aconteceu? A Ervic pegou e desenvolveu o Ervic, que tem nanotecnologia e biotecnologia. A nanotecnologia permite permear o bulbo capilar. Então, gente, eu falo que eles pegaram todos os fatores de crescimento e colocaram no Ervic o que são os fatores de crescimento. São os melhores princípios ativos que a gente encontra nas clínicas de estética. E aí, acaba fazendo aqueles tratamentos invasivos, que muitas vezes são dolorosos também, né? Sim. Injeção. Isso. Aquele é um que passa, tipo, um ralo no seu cabelo. Exato. E custa caro e... Custa caro. E aí, o que o Ervic fez? Pegou esses fatores de crescimento e colocou tudo no Ervic. E aí, com a nanotecnologia e biotecnologia, a gente vê resultado. Isso que é legal. Ou seja, o que acontece? Em 15 dias, você usando o Ervic, já para a queda. E olha que interessante. A gente recebe diversos depoimentos, né? A gente começou a lançar o desafio Ervic. E aí, acho que foi ontem ou antes de ontem que a gente recebeu um depoimento do Francisco. Qualquer dia eu trago a foto dele aqui pra vocês. O Francisco, em 15 dias, começou já a crescer o cabelo. Já deu resultado. Já deu resultado. Em 15 dias, para a queda. O dele já cresceu. Que é o estimulante, né? Que é o estimulante. E olha que bacana. Em 30 dias, você já vê uma incrível diferença. Então, ao invés do seu cabelo crescer 1 centímetro por mês, ele vai crescer 3. Olha, já tá entendendo tudo, gente? Boa, mas... É exatamente isso. E hoje, eu acho que tem até a foto do Bruno. Lembra que eu comentei pra vocês do Bruno? Uhum. É o Ruivão? Um amigo lá. Lembra do Bruno? Põe a foto, né? Outro. Olha isso. Meu Deus. Você que tá ouvindo a gente, que não tá conseguindo ver a imagem agora, imagina só um cara careca. Boca telha. Fazer entradas mesmo ali, as entradas. E agora, ele tá cheio de cabelo. E até volume. Você vê que tem volume? Sim. E esse tratamento, essa foto, ele mandou, eu até mandei pra Ervi, que foi mais ou menos no comecinho de setembro que ele mandou essa foto. Ele usou dois meses o produto. Impressionante. É impressionante. Com um mês, ele já sentiu uma incrível diferença com dois meses. O cabelo tava cheio, outra coisa, né, gente? E olha que bacana, também tem extrato de jaborandi que controla a oleosidade. Oleosidade também da queda de cabelo. Tem cafeína que acelera o crescimento. Ou seja, aqui eles colocaram os melhores princípios ativos pra você ter um resultado real e um resultado rápido. E a gente, quando fala de cabelo, barba, né, quando os homens também sofrem com entradas... Pelagem, em geral. Sim. Em geral. Dá uma desanimada, né, gente? E aí, você usando o Ervi, que você sente diferença? De verdade, esse produto aqui, a gente não consegue comparar no mercado, porque a Ervi que saiu na frente mesmo, por isso que o Emílio falou... Não tem no mercado outro. É dermocosméticos e não tem no mercado. Por isso que eu já vou passar o telefone, que hoje eu vou fazer uma promoção especial já já. Você esqueceu de falar uma coisa. 0800 020 17 26. O quê, Emílio? Você esqueceu de falar que esse produto aqui... Ó, o Samy já se interessou, ó lá. O Samy tá meio... Tem mais a entrada do Mickey. Você esqueceu de falar um negócio aqui que esse produto tem o triminoxidil. Sim. Por quê? Porque você tem o minoxidil que todo mundo usa, mas esse já é uma versão mais top. Quem fez foi... Um dia nós vamos trazer ela aqui pra conversar com ela. A Tati, a nossa engenheira química. Isso, nós vamos trazer ela aqui pra explicar direito. Porque ela, eu já te contei, né, Emílio? Que aí eu vou colocar ela no... Eu já te contei o que ela fez lá na empresa, né? Ela chegou pro Michel, que é o dono da AirVic, e falou assim... Olha, esse produto aqui fica bom. Fica ótimo. Aí ele falou assim... É o melhor do mercado? Ela falou... Ah, se você me liberar, eu consigo fazer o melhor. Aí ele falou, pode fazer. Investiu e deu... Investiu e ela fez. É isso aí. Então, pode comprar porque é um produto de primeira qualidade pra você. Não é produto que a gente tá enganando você, não. É um produto de qualidade mesmo. Verdade. A gente vê aqui, a gente tem a oportunidade de manusear. É lógico que você vai ter que comprar pelo telefone, mas experimenta. Experimenta você. Se você dividir por dias, o preço vai ficar fácil. Você que tem problema de queda de cabelo, dá uma testada. Com certeza. Quanto você vai fazer pra nós? Eu vou liberar um desconto... Ah, antes de eu falar do desconto rapidinho, Emílio, é só falar que é só usar duas vezes por dia, tá, gente? Tá bom, tá. Pode usar no couro cabeludo, borrifalar duas vezes por dia e nos fios também, porque ele é um protetor térmico, tá? Então, a mulherada que tá ouvindo a gente também é maravilhoso. Vou liberar uma promoção pra quem ligar agora no 0800 020 1726. Como o Emílio falou, gente, você só encontra o AirVic neste telefone. 0800 020 1726. 50% de desconto. Boa. Metade do preço, mas tem que ligar agora que a gente libera pra você o tratamento do AirVic com 50% de desconto. Aí a gente vai facilitar o pagamento pra vocês. 10 no cartão? 10 vezes. Em qualquer cartão sem juros hoje? Sem juros. Frete grátis? Frete grátis pra qualquer lugar do Brasil. Eu sempre falo isso. E mimo. Vamos de mimo? Mimo. Relax Max de mimo pra vocês. Eu amo. Um brinde especial que é... A gente vai chamar o Relax Max do Zuzu agora. Obrigado. Tem... E você? Canfora e mentão. Canfora e mentão. Esse é um presente especial pra quem ligar nos próximos 10 minutinhos, Emílio. 0800 021 726, vai que é boa. O telefone pra você é grátis, o frete é grátis, divide em 10 e ganha cortesia. Fala galera, você quer ter aquela sensação gostosa de voltar o tempo? Chegou o Fortiviron Anti-Age, medicamento com ativos naturais que auxiliam no combate ao envelhecimento, renovando o organismo. O Fortiviron Anti-Age age de dentro pra fora, ativando as células adormecidas. Com o Fortiviron Anti-Age, você ganha mais força, mais tônus muscular e mais memória. Seguro e eficaz, não interfere nos resultados de exames de laboratório, não altera a pressão arterial e pode ser usado no conjunto com outros medicamentos. Renova a mulher e o homem que querem se sentir melhor a cada dia, pra aproveitar cada momento com mais qualidade de vida. Fortiviron Anti-Age devolve o vigor muscular, a força e a memória pra você fazer o que quiser, quando quiser, com aquela sensação gostosa de voltar no tempo. Como se você nunca deixasse de ser jovem. Fortiviron Anti-Age, você melhor a cada dia. A venda em todas as farmácias do Brasil e pelo site WPLAB. Há 88 anos, a gente sempre faz bem pra você. Fortiviron Anti-Age. Você melhora a cada dia. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O Tomé é líder do movimento nas ruas. O Tomé é o cara que fez a manifestação da outra semana. O Tomé tava lá nas motos. E agora o Tomé... Trator. Ele tava na garupa. Ele bolou o negócio do trator. O Brasil da inchada tá voando. O Brasil dos likes, tá lá. Vai no Twitter. Vai lá, lá, cravi. Vai lá, faz uma fotinha. Faz um stories, um boomerang. E nós vamos falar também... O Tomé, sabe, é o nosso comentário esquerdo jovem. É com o Carlos Eduardo Ribeiro, que é do agronegócio. É o homem da inchada. Como eu disse, estão dois bazus. Cadu. Cadu. Conhecido como Cadu. Muito bem. Zuzu, pode apresentar os nossos convidados. Vamos lá. Nós temos Tomé Abduch, um dos líderes do movimento nas ruas. Comentarista político, a gente já conhece. E aí, Carlos Eduardo Ribeiro, o famoso Cadu, agropecuarista, direto da Associação Brasileira de Brangus. É isso? Não. Sim. Ou Brangus. 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 É uma raça. É uma raça bonita. O Brangus. É a melhor carne que tem. É a melhor carne que tem. É tipo um mundo. Só uma coisa. Varanda grill, que é um clássico. É o seu. Jorge o Rascarista. É o Zebu com o Angus. O Silvio Lazarinho. Não é isso? É o Zebu. Eu trarei o Silvio para falar de carne. Tem que trazer. Francisco Cuomo. Isso aí é um Angus de verdade. Mas é... Armorizado. Isso a gente gosta. É suculento. Trouxe para nós. Mal passado. Então, mas é uma... O Brangus, ele é uma mistura do Zebu, né? Que ele é mais resistente. Com o Angus, né? Mas o Zebu... Ele é um... Porque o Angus, ele vai muito bem no... Exatamente. Então, Argentina... Pode falar mais perto. Argentina, ok. Frio. Estados Unidos, vamos dizer, uns dois terços para cima, ok. O Brangus surgiu, por quê? Porque nos Estados Unidos, dois terços do país, frio. Sim. Então, o Angus vai bem. Porém, chegando no Texas e na Flórida, não ia bem. Não é. E como é a melhor carne, eles falaram, pô, nós temos que dar uma pitadinha de Zebu aí. Ah, eles fizeram um blend. Exatamente. Pela resistência do... Um blend, fizeram um mix. E aí você tem uma condição que o animal aguenta o calor, vai bem e traz aquela qualidade e suculência. Sensacional. Aquela carne que é bem marmorizada. Não me fala uma coisa. O Angus, ele é escocês, né? É britânico. É britânico. É uma raça britânica, né? É. E a turma fala... É. Essas raças, elas são britânicas, são das ilhas. E tem as continentais. E é o charolês. Aí vem essas... Charolês é bonito. Charolete. O Kobe também, que agora virou moda lá no Japão, que é da região de Kobe. Eu tenho uma curiosidade. Sim, sim. Porque agora todo mundo está comendo carne caríssima. Pois é, mas essa carne, ela não é ideal para o brasileiro. Porque o brasileiro come carne três vezes por semana. Isso. O japonês, com aquela carne muito gordurosa, ele come uma vez por mês porque, ó, é caro para danar. É caro e muito gorduroso. Você passa por vezes comer muito. É. Se comer duas vezes na semana, o fígado vai berrar. Mas se eu tenho uma curiosidade sobre isso, porque falando da carne do Kobe, o que você quiser, que o boi é muito bem tratado, escuta música clássica, faz asalho. É, massageio, massageio e tal. Isso acontece aqui também, tem esse carinho. Aqui não. Aqui não. Aqui é no mar. Eu cheguei a criar o Vaguio. Vaguio. Ó. E botei no confinamento, 126 dias, mandei para o varanda. Big brother do boi. Varanda é gourmet. O Silvio falou, Cadu, deu um pênalti aqui, não está legal. Não, precisa confinar um ano. Eu falei, esquece, vende tudo. Putz. Vende tudo no ar. É verdade. Muito caro para produzir. Não dá, não compensa, né? É complicado. Imagina agora, então, com o milho no preço, que nós estamos enfrentando uma seca, que aliás, esse é um problema que nós vamos perceber agora no segundo semestre. Está uma seca no centro-oeste aí, e aí o milho já está explodindo o preço. Então, isso vem, ovo caro, frango caro, porco caro e boi confinado caro. Isso não vai ser bom para o Brasil, né? Infelizmente, é um pênalti aí. Vai subir o preço. Agora, você viu na Argentina que eles brecaram o preço? A Argentina hoje é mais caro você comer carne na Argentina do que na Europa. Pois é. Porque o cara segurou o preço, aí ele... Eles botaram taxação, tudo isso. É um inferno isso, né? É o Estado querendo tomar conta. Não funciona. Tem que deixar a mão invisível do mercado atuar. Então, se você tem preço, é incentivado, aumenta a produção. Sim. É o caso aqui no Brasil, olha aí. Agora, está tendo uma retenção de matriz gigantesca, porque deu uma valorizada, porque era o ciclo de alta mesmo. A pecuária... É complicado explicar aqui, porque é longo. Ah, vamos lá. É bom. É bom. Então, você tem um rebanho e ele começa a produzir, tudo surge na cria. É o bezerro. O bezerro e tal, vai indo. Aí, de repente, sobra o bezerro. Aí, sobra boi no mercado, afunda o preço. Aí, vai baixando, vai baixando e estoura aonde? Estoura no bezerro, que vai perdendo valor. O cara tem a vaca ali, ele não consegue pagar as contas, começa a matar a vaca. Para ele mesmo comendo. O problema é o seguinte, está ruim, o mercado está ruim, muito ofertado, começa a matar a vaca. O que acontece? A vaca, que é a máquina, ela vai concorrer com a carne no açougue. Joga mais para baixo. Entendi. É perverso o negócio. E muitas vezes falam, ah, o pecuarista está retendo, especulando e tal, mas é conversa. Cadu, hoje saiu a inflação, né? Inflação oficial, desacelerou, 0,31, estava vindo a 0,93, acumula a 6,76. Isso está bem acima do teto, a gente tem um teto de 3,75, deve baixar um pouco. Mas nos itens que mais pegaram, você vê um aumento de alimentos, 1% nas carnes, você estava falando. E nos últimos 12 meses, o aumento foi de 35%. A gente sabe que teve o dólar, tem esse boom. E aí, vai ser assim o novo preço da carne? Porque assim, se tivesse inflação zero, significa que a gente vai estabilizar no preço atual. Pelo que você está falando, a gente pode esperar aí a carne mais cara... Infelizmente, por um motivo climático, até. E o dólar vem recuando um pouco, o que ajuda. A exportação deve parar, deve diminuir. E aí, vamos ver se equilibra aí num preço não tão abusivo. Mas o climático, é um negócio que ninguém tem controle. Eu tenho plantação de milho lá, e a previsão é dia 28 para chover. E do jeito que eu saí de lá uns 4 dias, o milho já estava... A agricultura não é fácil, né? Não é. Estou falando da maior crise, né? Infelizmente, né? O dia que o cara souber o que é você tirar um litro de leite lá, e quando você recebe aqui, quanto o cara pega lá, né? É um negócio... É o Brasil da enxada. Mas o Brasil da enxada está voando, né? O Brasil da enxada, ele realmente está voando. Tanto é que, quando você fala enxada, a turma associa ao Jeca Tatu. Sim. Lembra? É vermelho. Como eu... Aliás, depois vou falar sobre a vacina aqui. Eu sou o único que tomei Coronavac aqui. Ó, boa. Boa, Saruman. Mal, hein? Por um lado... Boa. Boa, Francisco Cloco. Deus me enxerga. Mas, enfim... Você vê, esse Brasil do Jeca Tatu não existe mais. Sim. Evoluiu demais. A agricultura evoluiu demais. Carlos Eduardo, dois temas que sempre me causaram... Sei lá, eu fiquei intrigado para saber que eu não tenho ainda devido conhecimento. É sobre reforma agrária e a política de subvenção de subsídios estatais para o setor agrícola no Brasil. Sua opinião sobre esses dois temas. Sim. A reforma agrária, ela teve um período que não fizeram. Não fizeram e aí o que aconteceu? Tinha essa pressão política de partidos de esquerda tentando fazer na marra. Isso aí não funciona. Porque você dá terra para um indivíduo que às vezes nem tem muita capacitação e não tem capital. Porque a terra é 10% do processo produtivo. Foi delicado, falando que não tem capacitação, né? Não tem nenhuma capacitação zero. Eles estão lá para invadir as terras e é isso aí. Podemos ser radicais aqui. É, mas é verdade. Isso é a realidade. Toma, Toma. É, calma aí, quem é isso? Mas eu tomei. Hã? Não. Não, por favor. Prossiga, meu querido. Aliás, um prazer, Emílio, estar aqui. Eu vejo... Na hora. ...na hora, estar com essa turma aqui. Eu achei que ia achar paniquete aqui. Calma aí, não, também é. Vai ter um áudio. Eu vou dizer que era ruim. Não, mas vamos falar. A nossa fase aqui está que nem um milho lá. Está caído. Nossa fase é o mesmo milho. É um milho, não, Francisco. É. Porra. Mas vai ter áudio até depois. Então, voltando a... Voltando. A segunda parte. Da subvenção, do subsídio. Você sabe que no mundo a agricultura é subsidiada. Sim. Altamente subsidiada. Esse é um dos motivos que nos atacam. Isso. Porque nós temos vantagens comparativas inigualáveis, pô. Isso aí é... É uma coisa... Imagina que o Brasil tem duas safras na mesma área. Uhum. Que país que tem isso? Não em toda a área do Brasil, mas em uma determinada área. Que você tem um período de chuva que permite nós ter uma soja e depois temos o milho. Sim. Eles não têm. Uhum. Então, o Brasil com isso, com muita tecnologia, que é aquilo que eu falei. Acabou o jacatatua, entrou uma juventude aí, uma turma batuta no campo. Olha, eu tenho... Isso a Embrapa tem... Tem um parceiro... A Embrapa é um instituto bacana do Brasil. Pô, isso é um espetáculo. Um espetáculo. A Embrapa é um negócio... E pouca gente... Mas você sabe que o agro é um negócio que não é divulgado. É. Não, pois é. Eu não entendo... Eu não entendo por que que não existe essa... Fica na escama. Às vezes a gente vê num programa ali, tem aquele Globo Rural, que às vezes mostra alguma coisa. Eu assisto todo dia... Mas, mas é... Caralho Rural, Terra Vida... Mas é um... Mas é um... Agora, deixa eu perguntar um negócio pra você, você que tá lá. Eu tava vendo, né? Diz que em 2050, vai precisar dobrar a quantidade de comida pro mundo, né? Estão falando isso aí, né? Mas será que é isso mesmo? Porra, mas é... Eu não sou muito técnico, eu não faço... O meu negócio é produzir, eu não fico tabulando. Mas o que eu acho é o seguinte, vai ter que produzir muito, porque você já percebe hoje que o Brasil, ele é o maior produtor e exportador de café, de cacau, soja, frango, de carne de frango, de porco, açúcar, enfim, tô até esquecendo alguns aqui, mas são tantos que o Brasil hoje é muito importante, é muito importante. O Brasil e os Estados Unidos que alimentam o mundo, basicamente. Segurança alimentar do mundo, hoje a segurança alimentar do mundo tá aqui. É isso aí. A gente tava falando sobre essas teorias da conspiração ou não, a verdade da China, a China saiu comprando tudo. O que que você sabe da China e o que preocupa o Brasil? Olha, eu acho que uma coisa é o comércio e a fome. O cara amanhece, tem que tomar café da manhã, chega no meio-dia, tem que comer, chega no jantar, tem que comer, com pandemia, sem pandemia, com guerra, sem guerra, de esquerda ou de direita, não tem. Todo mundo. Sim. Todo mundo, ok? Então, essa é a grande vantagem do Brasil. Agora, nós temos o alimento. A gente tá falando que o chinês tem pavor da fome. Imagina se o Brasil, pra tentar retalhar, fecha a torneira aí das exportações. Não vai rolar isso a princípio. A gente tá comprando terra pra caramba, a China. Mas isso causa um problema lá pra eles. Não sei disso assim. Não conheço nenhum chinês no campo. Não conhece? Não, 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 não conheço ainda. O chinês comprou aqui, ó. O chinês comprou a rep... Comprou a jurumirim aqui em Avaré. Avaré, Avaré inteiro. Não tô sabendo disso. A chinesada comprou lá a jurumirim. O que eles vão fazer? Falta-se a bandeira. O que eles vão fazer? Não sei. O que eles vão fazer na represa? O que eles vão fazer na represa? Não me pergunte. Não me pergunte. Eu queria fazer uma pergunta pro Tomé aí. Tomé tá quieto. É grande... Não, tô só esperando a hora. Grande pianista. Eu queria fazer uma pergunta pra você, Tomé. Como é que vai ser essas manifestações? E também do Carlos. Como é que é? Como vai ser? Qual é o apoio que o Bolsonaro tem dos agricultores? Como é que é esse apoio? Como vai se firmar nessa manifestação? Olha, essa manifestação é uma manifestação de extrema importância, né? Pra que a gente possa continuar tendo democracia nesse país. As pessoas estão cansadas de terem eleito um presidente, que foi eleito pelo voto popular, e que ele não pode governar. A gente sabe disso. A gente vê as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, toda a grande mídia contra o Bolsonaro, nada que ele faz é bom, tudo eles tiram uma narrativa pra dizer que é ruim. E o objetivo dessas manifestações é mostrar que a população brasileira de bem, está ao lado dele, e também poder colocar o que é importante pra que o Brasil possa ter uma continuidade que seja saudável. Por exemplo, o voto impresso auditável. É um absurdo um país que tenha uma democracia não ter um voto impresso... Você também tá um bolsonarista de primeira, hein? Por isso que ele trouxe o cara a dizer que tá um bolsonarista de primeira. Deixa eu explicar aí, Emilio, por que não. Deixa eu explicar por que não. É assim, o voto impresso auditável, ele vai servir tanto pra direita quanto pra esquerda. Você vai lá, você vota, você tem que pegar um papelzinho na sua mão, confira o seu voto e colocar numa urna. Aí, eletronicamente, pra que a gente tenha velocidade, né, pra que você possa ter a eleição ali com o seu resultado rápido, você usa a parte eletrônica, mas se houver qualquer tipo de dúvida, você tem como auditar. Agora, vai entrar lá o ministro Alexandre de Moraes dentro de uma sala, vai sair lá e falar que o Lula é novo presidente do Brasil, ou o Bolsonaro é novo presidente do Brasil, sem que a gente possa saber se aquilo lá é sério ou não. Então, assim, há uma grande dúvida e quando grande parte da sociedade clama por uma dúvida, é papel, né, dos nossos representantes eleitos pelo povo, responsáveis, poder tá dando resguardo pra nós. Então, assim, isso aí já passou da hora, ninguém aguenta mais falar nisso. Então, o motivo dessas manifestações é esse. Nós temos também algo muito sério acontecendo, né, com as decisões que são tomadas por ministro do Supremo Tribunal Federal, a interferência que tá acontecendo entre poderes, como a gente viu agora com o próprio caso dessa CPI que tá acontecendo. Porque a população cansou, a população não aguenta mais. E eu queria dizer aqui que a última manifestação não foi organizada pelo Nas Ruas, não, nem pelo Tomé. Foi orgânica. Você tava de moto lá. Ela foi orgânica, não é uma última. Ela foi orgânica. Você tá em toda a manifestação. O Bolsonaro hoje vai pra rua, ele leva multidões. As pessoas ainda dizem que o Lula tá na frente das pesquisas. Só o Lula não anda na rua. O Lula não faz campanha em nenhum lugar do Brasil hoje que ele não consegue andar. Só vão xingar lá bandido, ladrão, vagabundo. São as coisas que a gente vê. Então essa manifestação, ela é muito importante. E aí eu faço um chamado aqui pra nação brasileira, pra você que quer um país melhor, pra você que quer ir do Pará, de Rondônia, do Acre, do Tocantins, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul. Essa manifestação vai ter a presença das pessoas que movem esse país. Que são aqui, ó, os nossos agricultores. Esses produtores que são hoje, a nossa balança comercial, ela tá positiva por conta desses homens que estão lá todo dia acordando às 5 horas da manhã, trabalhando pra poder girar o país. E também a presença dos caminhoneiros que vão estar em massa. Que são os homens que entregam pro Brasil inteiro. E o mais importante, o mais importante, uma manifestação pacífica, educada, com as pessoas, com a família brasileira nas ruas. Que são as manifestações que nós fizemos. Como a última que teve aqui. Você vai de D20? Vou, te tomou. Aqui na Paulista, nós tivemos aqui milhões de pessoas no Brasil inteiro. A Paulista lotada de verde e amarelo. O Rio de Janeiro, eu estava em Copacabana, de ponta a ponta. E a grande mídia não mostra nada. Aí tem uma manifestação pequenininha lá, de 6 pessoas do MST. Eles dão um foco total naquilo. É incompreensível o que acontece com o Brasil hoje. A inversão de valores lá tá tão grande. Só que o Brasil acordou. O gigante acordou novamente. As pessoas se politizaram e estão nas ruas. Então eu faço esse chamado. Você que ama o Brasil e você que quer que esse país dê certo, esteja nas ruas conosco. Coloque a sua máscara, leve o seu álcool gel. A gente vai estar num espaço aberto, ventilado. E eu vou dizer uma coisa. É muito mais nocivo o que tá acontecendo com a criminalidade no Brasil. Esses corruptos que nos assaltam. Que mata muito mais do que o coronavírus. Então agora é o momento de mostrar pra eles que a população tá do lado do governo. Tomé, 5, 5, 6, 4. O Tomé... Em relação, só queria falar. Deixa eu falar sério. Claro. O Tomé é um cara que vem aqui. Quem acompanha o Pânico... Sim. Há muitos anos, há muitos anos, ele vem aqui. Ele era do Movimento Nas Ruas. Ele fez... Fala lá. Desde a época da Dilma. Engajado. Desde a época da Dilma. Ele abraçava o Ficatagueres. Ele abraçava o Ficatagueres. Ele é um puto empresário. Amigo do Mamãe Falei. Cara sério. Abraçava o Mamãe Falei. Abraçava o Mamãe Falei. Agora o Mamãe Falei também pulou do cavalo. Pulou. Eles pularam do cavalo. Fazer flexão. E você continua firme no seu propósito de... Não sei qual é o seu propósito. Eu vou falar com o meu propósito. O meu propósito é de poder ajudar o Brasil. Deixar um país melhor para os nossos filhos do que nós recebemos dos nossos pais. Nós não podemos... Todos aqui nessa mesa aqui tem um bom nível social. A gente come, tem casa, tem carro, trabalho. Nós não podemos mais andar nas ruas, ver uma pessoa caída e passar por cima dela como se não fosse problema nosso. Que isso, gente. Nordeste Brasileiro é o lugar hoje mais rico do Brasil. E as pessoas lá passam fome, passam miséria. Por quê? Porque tem aqueles coronéis que destruíram o Brasil, que se apropriaram de todos os espaços que nós deixamos. Porque a culpa é nossa. A nossa população deixou de olhar para a política. E eles foram se apropriando. E agora o Brasil está de novo se politizando. A gente vê aqui os agricultores que nunca se preocuparam com política hoje, se mobilizando para ir para Brasília em massa com as suas máquinas, para mostrar a vontade que esse país dê certo. Isso é histórico. É um momento histórico da nossa nação. Não, eu respeito muito o pessoal do campo, cara. Eu respeito muito. Obrigado. Não, não. Principalmente vendo a tecnologia, a molecada, né? Gente jovem está no campo. A gente tem vários ouvintes aqui que plantam soja. Você vê aquelas colhedeiras de soja. É a coisa mais linda do mundo, né? Tudo com GPS e tal. E aí você fala, porra, isso a gente não vê, não vê isso muito, né? A gente não acompanha muito isso. A turma do campo que deu certo colocou os filhos para estarem estudando. Então eles juntaram a força de trabalho das pessoas que nasceram ali e agora com a educação. O próprio filho do Cadu, que é o Cris Ribeiro do Vale, um grande abraço para o Cris, que é um grande homem, um filme maravilhoso. Tem uma empresa chamada Tora Brasil. Toda estrutura que ele ajuda o pai a colocar nas empresas dele. Por quê? Porque é jovem, tem ideias, a caminha junto com o Brasil. Então, mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Por que que essa... É só por questão climática? Por que que o Brasil foi tão bem na agricultura e em outros setores ele é meio um ambembe? Qual a explicação que você dá? Eu acho que é a vocação do país. Pelo clima, pelos recursos naturais de terra, luminosidade. Juntou tudo isso. Você tem países aí que tem terra, mas não tem água. Uns tem terra, tem água, não tem luz. Então, nós... Uma combinação perfeita. Olha, Deus... E me fala uma coisa, e o Estado atrapalha muito? Atrapalha muito o agricultor, o cara do campo? Isso é um grande problema, né? Porque... Por que que surgiu todo esse apoio para o Bolsonaro? Isso. Está aí a raiz do negócio. O agro vinha sempre sofrendo durante aqueles anos de governos de esquerda. Não o recusarei. Hein? Governo de esquerda. O que que aconteceu? É muita ameaça de MST, muita regulamentação. Mudaram. Ah, não pode. Agora não pode abrir tanto por cento. Não tem que... Agora é menos. Agora... Pô, mas como é que faz? Não, agora você tem que plantar árvore. Se não plantar árvore, é onde você tirou, vem multa. E tudo na base da multa. Em vez de... Eu sempre falei, recebi algumas visitas, eu falei, olha, se está errado, nos fale o que está errado, que a gente corrige. Passa daqui a dois meses, se não tiver corrigido, aplica a multa. Mas não, a caneta estava doida por aí. Então, o pecuarista, o agropecuarista ficou acuado. A caneta para suborno, você diz? A caneta ideológica. A caneta ideológica. Ideológica. E aí, o que que aconteceu? Quando surgiu uma oportunidade de alguém que era a favor da honestidade, do patriotismo e da liberdade, pô, o agro abraçou em peso. Eu mesmo fui conhecer o Bolsonaro, quando ele tinha, o que é, uns 5%, não era nada. Fui com o pessoal da UDR, o Nabã Garcia e tal, me chamou, foi, trouxe uns amigos do Pará e tal, saímos de lá, à noite reservei passagem para ir com eles para Dourados. Eu fiquei impressionado, eu falei, esse cara vai ganhar, vai ganhar, porque era muita demanda de selfie, eu ali do lado tinha que tirar foto e tal. E tudo que ele falou, é coisa que ele fala até hoje. Por exemplo, veja o que Japão não tem e veja o que eles são. Israel, ele falou. Israel também, mas Japão também. O ganhado vem pra cacete com tecnologia agrícola. Israel não tem e veja o que eles são. Agora, veja o que nós temos e o que nós não somos. Quer dizer, ele falou, numa roda assim, ele falou, olha, eu sei qual é o problema. Aí o câncer tá lá. E ele, todo mundo sabe. Mas você não acha que pra segurar o governo agora ele, agora ele vai ter que negociar com o Renan, amigo. É, o Renan, o Renan é o chefe, meu. Essa é a democracia, amigo. Essa é a democracia. Melhor ir pra Austrália. Essas são as regras. Eu tenho um negócio bom na Austrália. Vamos pra Austrália. Vamos pra Austrália. Tamo plantando. Já reservei uma mesa. Se quiserem, são meus convidados. Na conta do Tom Mello. Aí sim. Não sou meu mais sócio. O Silvio recebe a gente de praça. Não fala isso. Silvio, gerente. Faz a cara, fala direto. Vai lá, duas horas. Traz os caras pra ser. Saruman Fest. Fala assim. O Cadu é um dos caras top aí do agronegócio. Tá aqui conversando com a gente. E o Tomé Abduch, que é líder do Movimento Nas Ruas, que tá fazendo a manifestação dos agro, né? Na verdade, nós não estamos fazendo. Nós estamos apoiando a manifestação que já estava organizada. Também foi uma movimentação orgânica pelos próprios pecuaristas e, enfim, os caminhoneiros e uma série de pessoas que estão insatisfeitas com o momento político que nós estamos passando. E o Nas Ruas entrou com a Força Nacional pra poder divulgar e participar da manifestação. Eu queria aproveitar a oportunidade, Emílio. Eu, no final do último programa, eu não tive a oportunidade de poder falar algumas coisas, né? O Marinho fez um comentário que eu queria ter a oportunidade de poder dizer. Não, mas é importante. É importante. Ele comentou assim. Ele comentou assim. Pega a plaquinha. Não, é importante. Abre o rote. O perigo rote. Lá vem os abriginhos. Não, mas não é treta, não. Não é treta, não. Não é treta do rote. Eu vou falar do Tomé, não vou falar do Marinho. Vamos lá. Ele comentou assim. Tomé, fala da casa do Dória. Isso. Isso é um item de muita importância pra eu poder falar, porque isso já tá causando uma certa polêmica na minha vida há algum tempo. Então, nada mais do que você ter a transparência e a tranquilidade de poder explicar. Eu, no ano das eleições de 2018, a minha esposa, que sempre morou em casa e quando casou comigo passou a morar num apartamento, ela quis morar numa casa. E eu pensei, vou alugar uma casa pra ver se eu me acostumo com segurança, com tudo mais. Procurei algumas corretoras, entre elas a Lopes, que é uma corretora que aluga casas do Jardim. Sim, Lopes, do coração. Me levaram a ver várias casas. Eu gostei de uma delas. Fiz uma oferta naquela casa, 2018, tá? Tô falando antes da eleição do presidente Jair Bolsonaro e antes da eleição do Bolsodória. Gostei da casa, aluguei a casa. Tive uma carência, reformei, fiz uma reforma bacana pra deixar a casa bonita. Afinal, eu ia morar com a minha família lá durante muitos anos. E por coincidência, essa casa, ela faz parte das empresas do João Dória. Um homem que eu, assim, tenho ele como uma pessoa que é um mal político. Um homem que tá destruindo o estado de São Paulo. Que eu tenho hombridade aqui, de mesmo alugando a casa dele, de falar mal dele. Então, isso mostra um pouco quem é o Tomé. E aí, tem algumas pessoas irresponsáveis que estão colocando na mídia o endereço da minha casa, onde eu moro com os meus filhos, colocando na mídia. A gente sabe quem é. Inclusive, tem algum deles aí mandando mensagem pra um e pra outro, né? Que tão me tentando tirar a minha credibilidade por conta disso. Então, eu digo aqui, ó. Eu vou falar o que eu penso de João Dória. O pior governador que esse estado já teve. Que, aliás, é amigo do seu pai, é amigo do Disseu. Tá na briga aí. Que é presidente do PSD. Então, assim, esse eu tomei. Tem mais um assunto. Mais um assunto. Mais um assunto. Mais um assunto importante. Só rapidinho. Não olha a joelha, reza agora. Na época que começou a pandemia. Não um segundinho. Você perdeu o desconto aí no aluguel. Não tô preocupado. Eu só não saio daquela casa agora. Porque eu investi. Não, eu tenho o contrato, tenho o pagamento, tenho o imposto de renda. Eu tenho tudo ali. Aí, só a última colocação. Bem rapidinho. Tem o piano também. Mais uma. Mais uma última. Peraí, vamos lá. Vamos lá. Ele é o maior crítico do cara e ainda usa. Usa e desfruta e se lambuza do conforto de uma casa do seu aluguel. Não, eu pago o aluguel. Não, eu pago o aluguel. A casa tá alugada, rapaz. Toma a farinha, menino. Cresce, tira a falta. Deixa eu falar uma coisa. Trouxe um presente. Olha, olha. Vou nem cidadão aqui. Preste atenção. É muito importante que vocês prestem atenção. Você quer me atacar na vida pessoal. É muito importante que vocês prestem atenção. Eu tenho um pai íntegro que trabalhou a vida inteira. Você tem um pai que é envolvido com o Renan Calheiros. Um pai que é envolvido com o Diceu. Um pai que é envolvido com o Dória. Você tem uma pessoa que traiu o presidente Bolsonaro porque não recebeu a boquinha que ele queria. Porque você é um moleque que não vale a cueca que você gosta. Você é, irmão. É isso. Deixa eu falar aqui, meu. Porque é assim... Não deixa eu falar. Aí vai falar aqui da voz do amor. Por que que oito integrantes e ex-integrantes do Das Ruas me ligaram dizendo que você é odiado, desprezado pela militância? Não é verdade. Uma pessoa que não tem mais nenhuma ascendência e credibilidade. Você tá enganado. Você aqui, se eu sou o Fraudinha, você é o Fraudinha. Você é uma absoluta fraude, Tomé Brito. Eu vou explicar aqui pra você. Você não tem nenhuma credibilidade pra falar nada. Eu vou explicar. Você tacou vários integrantes do Das Ruas pros leões. Quem? Na abertura da CPI, da fake news. Você tá maluco. A denunciante inicial foi a Joyce e você tava na festa do Arthur Lira fazendo o carinho nas costas dela. Candidato. Exatamente pra tentar. Eu vou explicar. Puxa, você é uma afraude. Eu posso falar uma coisa, Maril? Ei, a todos os integrantes e ativistas do Movimento Nas Ruas, vocês estão sendo usados, ludibriados e manipulados por um sujeito que não tem credibilidade. E toca a pia. É um sujeito que fica deslumbrado com a própria relevância, despontando pro anonimato e fica achando que alguém com seus comentários, de 200 milhões de assuntos. Sinceramente, agora a minha palavra... Agora a palavra do Tomé, deixa eu te ouvir. Acaba de falar então, eu vou te ouvir. Pode acabar. Pode acabar. Pode acabar. Pode acabar. Vamos lá. Vamos falar. Vamos falar. Calma aí. Calma aí. Eu respondo pelo meu CPF, mas eu respondo pelo dele. O que será que tem na caixa? O Cadu quer falar. Emílio, você vai me dar a oportunidade. Você vai me dar... Não, não, não. Deixa eu poder responder. Ei, ei, seu frouxo. Eu vou poder responder. Eu vou poder responder. São Tomé, vamos lá. Ô, Chico Bento. Ô, Chico Bento. Emílio, eu vou poder responder. De menino que tem provado da avó, vem aqui tentar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Ô, Chico Bento. Calma, Chico Bento. Eu acho, eu acho. Fraudinho. Fraudinho. Vamos lá por parte. Então, por que você me diz que você foi com um grande varejista no Ministério da Economia fazer lobby pra pedir uma perdão de uma dívida tributária dele, rapaz? Vou te contar. Vou te contar. Vou falar agora. Amigão, a tua casa vai cair agora. Eu vou dizer. A tua casa. Sabe o que acontece? Eu vou falar aqui. Eu vou falar aqui. Eu vou falar. Ó, eu vou. Como isso se tornou uma coisa aqui agora. Você vem aqui no nosso programa. Calma, 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 calma. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei como a produção vai te dar palanque. Deixa eu falar. Você deveria agradecer. Deixa eu falar, porra. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Vamos lá. Eu vou começar. Eu vou começar por isso. Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo. Aí eu vou pedir perdão a ele, tá? Porque agora eu vou ter que dizer que é um dos maiores varejistas desse país, que é um grande amigo meu, que é meu cliente. E a qual nós tivemos um problema. Ele teve um problema muito sério dentro da empresa dele que se tornou público. de uma quadrilha de fiscais que entraram dentro da empresa dele. E foram pedir pra ele alguns milhões de reais de propina. Um dia ele sentou comigo e falou assim, Tomé, eu não faço nada errado na minha empresa. A minha empresa é totalmente correta. Eu não tenho uma ponta solta na minha empresa. E esse vagabundo tá tentando me extorquir. Eu falei pra ele, quer fazer o seguinte? Hoje nós temos um governo sério em Brasília. Não é mais um governo de vagabundo como era antes. Eu tenho um relacionamento lá. Você tem vontade de contar essa história pra quem realmente pode prender essa turma? Ele falou pra mim, tenho. Eu levei ele pra Brasília. Eles montaram uma operação. Tem 40 vagabundos presos. E você é um moleque. Você é um moleque. Você é um moleque, você é um moleque. Oito pessoas me ligaram. A diferença é... Oito pessoas me ligaram dizendo... A gente é uma fraude. Não, não, não. Não, não, não. A única pessoa... A única pessoa... A única pessoa que ligou pra você... É o que tá. A única pessoa que ligou pra você... Não, que está no teu telefone celular... Que estava nesse meu ouvido. É um cara chamado Marcos. Que eu não vou nem dizer o sobrenome dele. Obre teu telefone aí. Que você pega... Você é bundão, rapaz. Você é bundão, você é um menino. As pessoas me conhecem. Todo mundo sabe quem eu sou. Você é bom ator. Faz o curso do Wolfimade. Peraí, peraí. Joyce, vamos falar a Joyce. Agora a Joyce. Joyce, vamos lá. Vai virar essa porra aqui toda a semana, Emílio. Você vai dar palanque pra esse relevante aí... Que precisa de mim pra ter uma relevância. Te dá essa porra. Aí depois a gente fica me cobrando... Ah, mais humor, menos política. Joyce, Joyce, é importante, vai. É só um rebate de dinheiro. Deixa a bola. Joyce, Joyce, Joyce. E de novo, ele fica falando do Dória. E não sei se vocês sabem. Ele usa o mesmo alfaiate da calça apertada do Dória. Quem é? Ah, não sei. Isso é verdade. Olha essa calça apertada aí. Olha, e isso assim. E mora em casa alugada, andando de porte por aí. E com o cinto da praga, e temes Louis Vuitton. Assim não vai dar dor. Mas é claro que eu ando. E eu trabalho, eu trabalho, eu já entrego, eu ganho dinheiro, eu pago imposto. Quem não tem telhado de vidro, quem não tem tal de vidro, anda de carro caro. Agora quem tem telhado de vidro, não anda. Eu não tenho. Agora, Joyce, Joyce, vamos lá. A Joyce é o seguinte. A Joyce é o seguinte. Não tem conversa. A Joyce é o seguinte. Não tem, tem. Você falou, deixa eu falar agora. Desqualificado. Muito bem, meus amores. Eu peço desculpa da nossa audiência. Os ânimos se acirraram aqui. Você sabe que a democracia é ruidosa mesmo. E às vezes a gente perde o controle da situação. Mas está tudo bem. Posso garantir para vocês que está tudo certo. Cada um está do seu lado. Depois, evidentemente, nós vamos conversar com todo mundo fora do ar. Fora do calor da discussão. Eu fico triste de uma discussão que a gente quer levar bacana e ir para o lado pessoal. Não era o nosso objetivo. Mas você sabe como é que funciona nesse momento. Principalmente agora que a gente está vivendo esse momento quente de política. Mas, quero agradecer. Obrigado a todos. Obrigado ao Cadu. Obrigado ao Abdux. O Marinho também já está aqui. e está conversando. E amanhã a gente volta ao meio-dia horário de Brasília. E peço desculpas a vocês se a gente passou do ponto. Tchau, gente. Obrigado aí pela sua audiência. Amanhã a gente está de volta. Obrigado à nossa plateia. Fantástico que acompanhou o Pânico de hoje. Amanhã ao meio-dia a gente volta. Espero que mais tranquilo o ambiente. Tchau. Mas já terminou. Terminou. E eles não desistem. Já terminou. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. nome no Conexão. . E aí E aí E aí E aí